Pra que sofrer com despedida, se quem partiu não neva, nem o sol, nem as trevas, e quem fica não se esquece, tudo o que sonhou, eu sei, tudo é tão simples que cabe num cartão postal, e se a história de amor não acaba tão mal, o adeus traz a esperança escondida, pra que sofrer com despedida? Se só vai, quem chegou, e quem vem, vai partir, você sofre, se lamenta, e depois vai dormir, sabe, alguém quando um parte é porque outro alguém vai chegar, um raio de lua na esquina, no vento ou no mar, o adeus traz a esperança escondida, pra que sofrer com despedida? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.